Fala galera, então agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês a como está transformando uma TV comum em uma Smart TV, super fácil, então, bora lá? Então galera, que é com este aparelhozinho aqui que ele se chama TV Box, e o que que ele é? Ele é um aparelho que tem um sistema Android, pra você estar baixando aplicativos ou jogos Android pra estar utilizando na TV. Como no caso o cabo HDMI, se for uma TV de turbo com cabo AV. Ela vem também com um controlezinha aqui pra você estar navegando. Essa aqui é a interface inicial aqui dela. Aí aqui vocês podem estar usando qualquer aplicativo. Ela tem a Play Store, você pode estar entrando aqui na loja e estar baixando mais aplicativos. Tem também o Miracast, onde você pode estar espelhando a tela do celular. Já vem no caso com o YouTube, Netflix aqui pra você estar usando. Olha aí. Vamos abrir aqui, por exemplo, o YouTube. Olha aqui galera, o YouTube pra você estar navegando. Então é muito simples você estar transformando sua TV comum aí em uma Smart TV, super fácil. Se vocês gostaram aí dessa dica, se inscrevam no canal, deixem um like, comentem, compartilhem. Valeu!